Eu sou o professor Vandilo, sou professor da UFT em Palmas e estou falando aqui do João Pessoa a pedidos do professor João Nunes. O professor João me pediu para falar sobre uma obra que eu tenha lido e que eu comentasse sobre essa obra que eu gostei. Recentemente eu li um livro que foi lançado em 2018 pela editora da UFPB. O livro é Gilberto Freire e José Lins do Rigo, Diálogos do Senhor da Casa Grande com o Menino de Engenho. Esse livro é do professor Calbi Dantas. Calbi foi nosso colega aqui em Campina Grande na UFPB na época que eu fazia Ciências Sociais, a graduação. Calbi foi nosso colega de graduação e ele escreveu esse livro que é muito interessante. Eu gostei muito da leitura, é uma leitura agradável que nos remete a uma época já passada. E acima de tudo a relação de amizade entre Gilberto Freire, pernambucano, e José Lins do Rigo, que é um paraibano. Esse livro ele tem a apresentação da professora Elisabeth Cristina de Oliveira Lima. É nossa colega também. A Bebet estudou conosco e escreveu uma apresentação muito bacana também sobre o livro. O pós-fácil é escrito também por outra colega, a Luciana Chian, uma professora que mora aqui atualmente em João Pessoa. A Luciana é daqui de João Pessoa, esteve fora um tempo e voltou à sua terra natal. Eu estou falando de João Pessoa porque eu estou aqui fazendo um pós-doutorado com a professora Maristela. Mas a nossa graduação foi feita em Campina Grande na UFPB, que hoje atualmente se chama UFCG, ou Desmembramento. Então, o Calbi era um aluno super dedicado, muito competente, na época muito admirado pelos colegas e que continua sendo. Ele fez esse livro, escreveu esse livro, que é, na verdade, o resultado da sua dissertação de mestrado. A professora Elisabeth foi a sua orientadora. Ele bebeu em fontes, como ele mesmo diz, da disciplina de antropologia com a professora Maristela, onde ele começou a ler sobre Gilberto Freire a partir da disciplina de antropologia com Maristela. E depois, já na graduação, ele começou a escrever sobre essa temática. No mestrado ele aprofundou e resultou nessa análise das cartas escritas entre os dois amigos, né? Dois amigos que se identificavam pela temática que eles escreviam. Eles gostavam de escrever sobre o regionalismo, sobre a sua terra, sobre o engenho da família, né? Essas histórias que compõem o interior aqui do estado ou da região nordeste, do estado da Paraíba e do estado de Pernambuco. O Gilberto Freire, como pernambucano, precisou se exilar em Lisboa durante um período por questões políticas e lá ele escreveu uma das cartas que eu achei muito interessante. O Calbi traz um trecho de uma carta que é muito bacana, muito interessante. O Gilberto Freire escreve sobre a sua solidão neste momento, né? Ele fala Meu querido Lins, Olívio veio hoje me ver aqui nesta velha casa sua conhecida do encantamento, onde estou sozinho com um bocado de livros e uns cacos de louça e de móveis. Uma parte está inlegível, né? Daqui quase não saio, estou mais isolado do que nunca, sem ler jornais nem acompanhar as novidades. Só faço ler e trabalhar no meu livro, o que não é pouco, né? Muito interessante, achei, destaquei esse trecho colocado pelo Calbi, porque eu achei muito bacana. Por outro lado, o José Lins do Rego, tentando manter a amizade dos dois, trabalhando nessa amizade que durou a vida inteira, ele escreve também num momento interessante de sua vida, onde ele está também ausente do seu estado, fora do convívio dos amigos aqui no Nordeste. Ele foi trabalhar como advogado no interior de Minas Gerais e lá não se identificou nem com a cidade nem com a profissão de advogado. Então ele escreve para o Gilberto Freire dizendo Custa-me muito caro a vida de reclusão que levo. Tudo áspero, uma forçada adaptação a uma vida pela qual sinto nojo, que é a vida de advogado. A cidade onde estou é proficuamente estúpida e rica. Muito bacana, porque os amigos, como grandes escritores e amigos, eles desabafam nas cartas, eles escrevem com intimidade. E essas cartas o Calbi foi buscá-las em Recife, ele fez uma pesquisa profunda sobre essas cartas, pegou vários trechos. Eu estou lendo só uma coisinha que tem no livro, mas o livro fala sobre muitos outros momentos, sobre a construção da temática da literatura de ambos. Porque o Gilberto Freire, como todos devem saber, tem a sua obra principal, A Casa Grande Sem Zala, na qual ele retrata a vida do interior, a questão antropológica, do engenho, da relação do senhor de engenho com os escravos, com a sua família e todo aquilo em torno. É um livro clássico da literatura nacional, bastante criticado, bastante discriminado, mas que Calbi resgata de alguma maneira, colocando dentro dessa perspectiva da amizade, da construção desse momento que foi feito a partir do distanciamento do Gilberto Freire, olhando para o Nordeste e para a sua região de origem, para as suas questões ali que tinham a ver com ele. O Zé Lins do Rego, de certa forma, faz a mesma coisa. Ele escreve Meninos de Engenho, que é o seu livro mais popular, um belíssimo livro, um romance maravilhoso, autobiográfico, porque ele conta a história dele no engenho, enquanto criança, menina, adolescente, descobrindo a sexualidade. E os dois trocam figurinhas, digamos assim, eles conversam sobre as questões relacionadas à literatura, à vida familiar, às suas escolhas afetivas, e vão seguindo tudo isso retratado por Calbi no texto. O texto, o texto, ele é um texto que parece uma imagem de filme, eu li o livro imaginando num filme imagens e fotografias de uma novela de época, acho que seria muito legal ver esse texto transformado em um vídeo, um filme, algo do tipo. Eu só tenho a parabenizar o Calbi, dizer que a leitura realmente foi muito prazerosa, o livro é muito interessante, vale a pena a leitura. Então, por enquanto, é esta obra que eu destaco nesse momento, entre tantas obras maravilhosas que existem, mas eu gostaria de fazer essa homenagem ao colega Calbi Dantas e falar um pouquinho da sua obra. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima resenha.